Cheguei, amores da minha vida! Filó do ser da terra! Olha só, olha esse cabelão! Meu cabelo está bem comprido, gente. Inclusive, já está na hora de cortar de novo, porque eu tenho muito cabelo e cresce demais da conta. Filó do ser da terra! Mas essa receita de hoje é muito boa, meu amor. É pra lá de boa! Então você já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho. Quando se inscrever e ativar o sininho, é preciso você ir lá em todas, você receber todas as notificações. Não adianta se inscrever, ativar o sininho e não classificar que você quer receber todos os vídeos, porque senão o YouTube não atimando todos os meus vídeos, tá? Então preste atenção quando for se inscrever. Olha só, você que está sofrendo com queda capilar, o seu cabelo tem se desmanchado. Precisa prestar atenção também como anda a sua alimentação. Se você estiver com falta de vitaminas no seu organismo, nada se desenvolve. A unha não cresce, o cabelo não cresce, você começa a ficar sem energia, estressado. Então precisa se ater aí à sua alimentação também, ficar bem atento. E outro cuidado bem bacana também é beber muita água, hidratar o seu corpo para que o seu couro cabeludo seja hidratado internamente também. Olha só, preste atenção, são poucos os ingredientes, mas nós vamos usar um poderosíssimo, que é o cravo da Índia. Filó, por que nós vamos usar o cravo da Índia? Olha só, ele contém ômega 3, fibras, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco e cálcio. Por isso dá tanta força e evita queda. Ah, outra coisa, você anda sofrendo com caspa, hum, ele vai te ajudar demais da conta. Seborreia vai mandar também todas essas doencinhas do couro cabeludo embora. E vai dar aquela força, muito brilho e estimular demais o crescimento do seu cabelo. Anda com o cabelo opaco e sem brilho, ele ajuda demais da conta. Olha só que bacana, você vai precisar de 10 cravos da Índia, nós vamos usar um shampoo neutro, você escolhe o shampoo neutro da sua preferência. Eu gosto demais desse da seda, o Detox, eu gosto demais da conta, certo? Ó, shampoo pH neutro é maravilhoso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, 10 cravinhos, certo? Da Índia, olha aqui, ó, e você vai colocar dentro desse vidro. Nós vamos usar também o óleo de mamona, que é a mesma coisa que o óleo de rícino. O óleo de rícino e o óleo de mamona, que é a mesma coisa, eles são poderosíssimos para estimular o crescimento do seu cabelo. É um óleo vegetal riquíssimo em vitaminas que aceleram o crescimento do seu cabelo e deixa também ele muito forte. Então você vai colocar uma colher de sopa. Eu vou fazer aqui a olho, porque eu nem posso pôr uma colher de sopa, porque o meu cabelo cresce demais. Então eu vou pôr um pouco aqui do óleo de... Ai, deixa eu apertar aqui, não tô tremendo não, é que o trem tá duro, gente. Eu aperto e começo a tremer. Então eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos... Ai, deixa eu fazer com essa mão, porque o bicho tá novinho, tá duro mesmo. Aí você coloca aqui, ó, mais ou menos uma colher de sopa do óleo de mamona, certo? Aí o que você deve fazer? Você vai tampar, certo, esse vidro. E durante 24 horas, de vez em quando, você vai lá e dá uma mexida. O que vai acontecer? O Cravo da Índia vai começar a soltar todos os seus nutrientes, todas as suas vitamininhas aqui nesse shampoo, certo? Misturado com óleo de mamona, vai ficar um shampoo super potente pra fazer com que o seu cabelo cresça naturalmente e também hidrata. Fica um cabelo bem nutrido e bem hidratado. Olha só, depois de 24 horas, é só você lavar teu cabelo com o shampoo, com esse shampoo, três vezes na semana. É perfeito, lavou, lava com shampoo, lava e pôr duas vezes, depois você vai pegar, vai condicionar o seu cabelo e finalizar como de costume. Com o passar do tempo, você não tem noção de como ficará o seu cabelo. Grosso, forte, brilhoso, sem caspa, sem seborréia, sem as doencinhas aí do couro cabeludo. Amor? Eu fico muito feliz. Compartilhe agora, então, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre lá no meu Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. Já cheguei no TikTok, Coisas de Filó Oficial também. E o meu Facebook, vocês já sabem, é Coisas de Filó. E a gente se diverte demais da conta. Olha só, me diz de onde você está me assistindo e se você sofre com queda capilar. Não se esqueça também de quando se inscrever, ativar o sininho e apertar em todas as notificações. Porque senão você não recebe os meus vídeos todos os dias. Um cheiro bem, mas bem gostoso. Tu quer o rabo bem grande, bem grosso, bem comprido, bem forte? Use esse shampoo, que ele é maravilhoso. Um cheiro bem gostoso. Bye! Tchau! Tchau.